Cezas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças a Deus. Gente, olha só, eu recebi vários comentários e deixei uns aqui em evidência para vocês verem. Foi da minha amiga Simone Santos, Suzy Mary Bush, Maria Helena Mazero, Geane Macario, pediram para mim testar o potão da escala lama negra para matizar os meus grisalhos, gente. E eu corri e comprei, usei uma vez. Gente, é perfeito, amei e vim mostrar para vocês. A Suzy Mary, ela me pediu para colocar óleo de coco na misturinha. Diz que fica muito bom, fica muito bonito, fica maleável o cabelo. Então, vou fazer isso hoje e vou mostrar para você. Lembrando que isso aqui não é um matizador, é um creme de tratamento né, para os cabelos, não tem os mesmos componentes de um matizador normal. E o que eu aprendi também, gente, é maravilhoso, né? A gente vai aprendendo uma com a outra. É quando você pega uma tinta preta e mistura ela com a tinta branca, qual é a cor que a gente tem? É o cinza. Então, é por isso que dá essa cor tão bonita dos nossos grisalhos quando a gente aplica produtos escuros com pigmentos pretos nos nossos fios. Dependendo do tempo que você deixa, achar muito tempo, você vai ter um cabelo com cinza mais escuro. Se você deixar pouco tempo, você vai ter um cabelo com cinza mais claro. Depende do tempo que você deixa. Já que ele não é um matizador, eu faço assim, gente. Eu vou pegar uma quantidade dessa, vou colocar nesse potinho e vou colocar uma colherzinha de chá de óleo de coco na misturinha para adicionar aos meus fios. Meus fios já foram lavados com este shampoo. Tudo isso aqui eu compro na farmácia. Esse shampoo eu paguei R$ 8,90 nele. E esse creme aqui, o potão da lama negra, eu paguei R$ 7,85. Não posso, não tem como, não achei o matizador que você mostrou nos vídeos anteriores. Então, ó, que tal? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá. Vou testar com você para você ver como que fica o cabelo da gente quando coloca o pigmento preto neles, branco. Ah, eu gosto desse cheiro, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou colocar cinco medidas dessas daqui e vou colocar óleo de coco, assim como a minha amiga Suzy Meire me sugeriu. Misturar. Estou fazendo uma nutrição, né? Vou misturar bastante. E quero deixar um beijo bem carinhoso para essas meninas que me indicaram o creme e potão da escala lama negra para fazer a matização. Um beijo muito grande para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Viu, meninas? Então, vamos lá. Produto misturado. Agora é só aplicar. E tome bastante água. Eu não vou levar a raiz do meu cabelo porque esse potão da escala lama negra, ele é um produto para tratamento. Então, não vou levar a raiz do meu cabelo. Olha só, gente, que maravilha. Testem e depois vocês me falam o que vocês acharam, gente. Eu vou deixar foto de tudo lá no meu Instagram. Ah, e esse óleo de coco que eu estou usando aqui é esse que a gente compra em farmácia mesmo, é porque o meu caiu o rótulo. E o modo de aplicar é como eu sempre explico aqui. Pega mechas finas assim, ó, e vai enluvando. Olha, eu levo o produto em todos os fiozinhos, eu não vou bastante e pronto. Eu passei nessas partes primeiras, gente, da frente do meu cabelo porque eu tenho cabelo branco mais aqui na frente. Aqui na nuca é muito corpinho. Então, eu dei prioridade a esses cabelos aqui da frente. Pronto, apliquei todo o produto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma sacolinha aqui. Você pode colocar ou não. E como eu não levei na raiz do meu cabelo, eu vou colocar uma sacolinha porque aqui eu vou unir o útil ao agradável. Aqui está hidratando, aqui está nutrindo e aqui está matizando o cabelo, né, gente? Vou deixar mais ou menos 10 minutos aqui no meu cabelo. Por que vou deixar 10 minutos? Porque ele não é um produto de matização. Ele é um creme de tratamento. Então, eu vou deixar um pouco a mais pra mim conseguir uma cor melhor para os meus fios. E como não levei na raiz do meu cabelo, não tem problema. Vou deixar 10 minutos e volto mostrando pra você o resultado. Olha só esse cabelo, gente do céu! Depois de um ano e três meses, eu resolvi escová-lo. Eu mesmo escovei e deu pra ver mais as camadinhas que eu fiz recentemente. Gente, tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, corre aqui na playlist que tem como que eu corto meu cabelo em casa sozinha. Olha pra vocês verem o brilho desse cabelo. Gente, ficou maravilhoso! Perfeito! Eu amei! Olha! Que cabelo lindo, brilhoso, maleável, bem hidratado, nutrido. Gente, perfeito, perfeito! Então, tá a solução. Você não encontrou o matizador? Aquele matizador que eu uso, que eu vou deixar a fotinha dele aqui? Compre o botão da Escala Lama Negra e faz essa matização, gente. Olha que coisa linda que ficou! Olha isso! Meninas, não tem desculpa de ficar com o cabelo branco amarelado em casa, gente. Não tem desculpa! Existem produtos de vários preços que são ótimos. Olha o meu cabelo, que lindo que ficou! E a escovação até que ficou boa, né? Depois de tanto tempo que eu não escovo, meu cabelo é isso. Gente, meninas, muito obrigado vocês que me enviaram essa dica do botão da Lama Negra pra matização. Gente, eu amei! Ficou maravilhoso! Então, tá aí, meninas. Se você conhece alguém que tá com o cabelo grisalho, com o cabelo branco, amarelado, oxidado, que não tá conseguindo achar os matizadores próprios indicados pra esses fios, mostre pra ela esse vídeo. Fala pra ela que sim, gente! Que existem, sim, outros produtos bons, que tem um resultado excelente. Mostre esse vídeo e envia esse vídeo pra uma amiga sua, que com certeza você vai tá ajudando alguém a ficar com os cabelos lindos, maravilhosos, igual o meu. Meninas, muito obrigada! Fiquem todas com Deus! Olha isso! E até a próxima! Olha esse cabelo!